Estou voltando pra minha terra querida Onde a saudade já não suportava mais Quero rever aquele tempo de infância E brincar como criança Nessa terra onde eu nasci Cerro Corá, cidade hospitaleia Te amo tanto e não consigo lhe esquecer Daquelas noites de serestas ao luar Eu fico sempre a recordar De uns bons momentos que eu vivi Puxa, sanfona, príncipe William É os quentes do forró Marcas e patentes E o ninja dos teclados Os dois filhos de severão Diretamente de Goiânia, bairro Campinas Platão do Brasil Estou voltando pra minha terra querida Onde a saudade já não suportava mais Quero rever aquele tempo de infância E brincar como criança Nesta terra